Vão poder crescer Onde um bisavô Num assobio Juntava o rebanho Junto ao rio Antes de anoitecer Ainda é de pedra à ponte Onde um rio Meu pai e filho Crianças de mochila às costas As lembranças que escondeu o monte Vão ter saudades Só de ouvir falar De outros tempos Por visitar Histórias ao relento Coisas do momento Bozina o azeiteiro Curva-te curva Aproximar Não faltava nada Não faltava nada Este lugar À sombra de um vimeiro Não tem o mesmo ar Traz no peito Fios de morangos Silvestres Os domingos Vão ter saudades Só de ouvir falar De outros tempos Por visitar Histórias ao relento Coisas do momento Coisas do momento Coisas do momento Mais além Num barco de papel Coisas do momento As fedam